Santo António e à tua amiga, manjericos e sardinha assada, que caldeirada vamos fazer. Já tenho os tomates para a salada e o vinho tino cheio para aquecer. A moçoe-la portuguesa, a mais bela com certeza, marchava, marchava, marchava. A mulher ucraniana, que me limpa a persiana, marchava, marchava, marchava. A gostosa brasileira, a sambar a noite inteira, marchava, marchava, marchava. Santo António no entrudo, comigo marchava tudo, ai não, marchava, marchava, marchava. Ouve este conselho, tira as mães, enxota as veias e ficas roco. Nunca existiram mulheres feias, nós é que ainda bebemos pouco. O melhor do mundo é marchar, não vou negar esta mania. O destino não podes mudar, pois toda a gente marcha um dia. A moçoe-la portuguesa, a mais bela com certeza, marchava, marchava, marchava. A mulher ucraniana, que me limpa a persiana, marchava, marchava, marchava. A gostosa brasileira, a sambar a noite inteira, marchava, marchava, marchava. Santa António no entrudo, comigo marchava tudo, marchava, marchava, marchava. Marchava, marchava, marchava. Isso é que era. Marchava, marchava, marchava. Vem, todos comigo e dentro do automóvel, hein, vai. Marchava, 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 marchava. Marchava tudo. Marchava, 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 marchava. Vai toda a gente. A moçoe-la portuguesa, a mais bela com certeza, marchava, marchava, marchava. A mulher ucraniana, que me limpa a persiana, marchava, marchava, marchava. A gostosa brasileira, a sambar a noite inteira, marchava, marchava, marchava. Santo António no entrudo, comigo marchava tudo. Marchava, marchava, marchava. Santo António no entrudo, comigo marchava tudo. Marchava, marchava, marchava. Marchava, marchava, marchava. O cois do Sodré não é só bares de prostitutas Também é gente enfardada Nas travestis tão malucas Não é só mão que passa a candonga do Japão Lá compro o pau de cabina com o qual fiz esta canção Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Há quem canta o falo como o camané Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Gosto da fatestagem e da água pé Cais do Sodré não é só rusga que vai e vem É também onde o taxista bate na mulher e na mãe Bate nos filhos e na nora, atropela o próprio irmão Se o bem fica não ganha, parte a casota ao cão Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Há quem canta o falo como o camané Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Gosto da fatestagem e da água pé O cais do Sodré não é só obras e entulho É onde os carros se espetam na 24 de junho É o cais onde embarcam estrangeiros ilegais Onde estes três vão espreitar o sexo entre casais Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Há quem canta o falo como o camané Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Gosto da fatestagem e da água pé Ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Há quem canta o falo como o camané Canito, ai cais do Sodré, ai cais do Sodré Gosto da fatestagem e da água pé Não que não goste Dorme meu filho um soninho descansado Fecha os olhos devagarinho Ao som deste fadinho Que tem bala assim trinado Dizem que o fado é saudade Só contigo percebi Enquanto a guitarra chora Mesmo sendo sem demora Sinto saudades de ti E ao ver-te adormecer Com uma história prometida Peço a Deus que te proteja Sentido da minha vida E quando acordar Vou estar sempre ao teu lado Vou estar sempre ao teu lado Para te ver sorrir E quando acordar Vou estar sempre ao teu lado Para sempre ao teu lado Só para te ver sorrir Cada gesto teu é magia Estou preso Ao teu sorrir Ao teu sorrir Da tristeza não preciso És minha noite E depois de adormecer E depois de adormecer No sopro deste fado A sua guitarra Um sustenido Para cantar ao teu ouvido Dorme meu príncipe amado E ao ver-te adormecer Com uma história prometida Peço a Deus que te proteja Sentido da minha vida E quando acordar Vou estar sempre ao teu lado Vou estar sempre ao teu lado Para te ver sorrir E quando acordar Vou estar sempre ao teu lado Para sempre ao teu lado Só para te ver sorrir E quando acordar Vou estar sempre ao teu lado Vou estar sempre ao teu lado Para sempre ao teu lado E quando acordar Vou estar sempre ao teu lado Para sempre ao teu lado Só para te ver sorrir Só para te ver sorrir Vão bem, meu filho Se soubesse o que eu vi Até fiquei atarantado Dois beSTos a conversar Lá nas docas lado a lado Juntaram-se então mais dois O Bezugo e a Tainha Vinham a tocar guitarra E a cantar a ladainha Lairi, 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 lairi É o fado parvo Tiri, tri, 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 tri Grita a Tainha Canta-se o sargo Fofo, rao, fofo Zanga-se a sardinha Lari, lai, lai, lai É o fado parvo Grita a tainha Canta-se o sargo Fofo, rao, fofo Zanga-se a sardinha Nem queria acreditar, vi um choco de camisa Lulas a jogar à bola e um polvo na baliza Vi também um bacalhau a jogar cartas com amigos E um gangue de carapaus a bater no capitão íglo Lairi, lari, 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 é o fado do parvo Grita a tainha, nha, 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 nha Cantar-se o sargo, fofó, fofó, zaga-se a sardinha Lairi, lari, lari, é o fado do parvo Grita a tainha, nha, 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 nha Cantar-se o sargo, fofó, fofó, zaga-se a sardinha Grita a tainha, nha, 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 nha Legenda Adriana Zanotto